Semana começando e as previsões de chuva continuam para toda a região da Costa Leste. Três Lagoas começou registrando mínima de 22 graus nesta segunda-feira e a máxima será de 32 graus. Vamos dar um pulinho lá fora para a gente saber como que está o tempo aqui em Três Lagoas? Olha aí, o sol também já decidiu dar as caras por aqui hoje, viu gente? Eu tenho dito, aproveitem esse pouco tempo que o sol passa por aqui, tá? Aqui em Três Lagoas, ó, céu parcialmente nublado, tem previsão de chuva na parte da tarde, também à noite. Agora de manhã, as temperaturas estão até agradáveis, né? Como eu disse, a máxima será de 32 graus por aqui. Então, agora de manhã e durante a tarde, o dia terá presença do sol com muitas nuvens, viu? Pancadas de chuvas e trovoadas isoladas a qualquer momento do dia. E à noite, o tempo continua fechado com previsão de chuva na madrugada. Vamos conferir, então, o tempo e as temperaturas para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas e região. Três Lagoas, então, mínima de 23 graus e máxima de 33 graus. Previsão de chuva amanhã o dia inteiro. Gente, amanhã não sei se o sol aparece por aqui, viu? Tempo nublado até na parte da manhã. Brasilândia, 23, máxima de 32 graus. Água clara, 23 e máxima de 35 graus. Pois é, o calor não dá uma trégua por água clara, né? Então, vamos lá para a parecida do tabuado, que tem mínima de 23 graus e máxima de 33. Por lá, são apenas pancadas de chuvas isoladas. O sol prevalece durante todo o dia, viu? Paranaíba, 22 e a máxima de 34 graus. Nublado em Paranaíba e à tarde pode chover, viu, gente? É o maior período da tarde aí, chuvas e trovões em Paranaíba. Inocência mínima de 22 graus e máxima de 33. E não foge muito da realidade aqui de Paranaíba também, não, viu? Então, chuvas e mais chuvas. Se a gente pega o celular aí em casa, você que pega o celular, vê a previsão do tempo, até a próxima quarta-feira tem previsão de chuva sem parar aqui em Três Lagoas e toda a região.